Gohan superou os meus poderes, no mesmo instante que ultrapassou os poderes de um Super Saiyajin comum. E é desse jeito que começamos mais um vídeo no canal, se prepara porque esse vídeo está sensacional. E aí galera, Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Gohan. Será que agora ele chegou no seu ápice e vai ter uma nova transformação? Será realmente lembrando que o episódio 88 foi focado bastante em Piccolo e Gohan, um treinamento do começo até o final. Aonde que nesse treinamento o Piccolo fez o Gohan despertar novamente o seu poder místico. Mas quando está chegando perto do final do episódio, o Piccolo fala o seguinte, o verdadeiro treinamento começa agora. E ainda o Piccolo disse que poderia deixar o Gohan ainda mais poderoso. A Gohan falou assim, eu mais forte? Eu personagem no Dragon Ball agora vou ficar mais forte do que nunca? Será mesmo? E galera, se não for uma nova transformação, será que o seu poder místico seria capaz de bater em personagens que tem poderes de deuses? Isso mesmo, bater em topo, Goku, Super Saiyajin Blue, Vegeta, Super Saiyajin Blue. Por que eu falo isso? Se nós formos pensarmos pela lógica de Dragon Ball Super, nós tínhamos o Black Goku exatamente. Onde a sua forma base era equivalente ao Super Saiyajin 3, disse o próprio Trunks no anime. E além disso, ele batia em personagens com poderes de deuses, como Goku e Vegeta. Então por que não o Gohan com sua forma mística, ele não poderia bater com personagens com poderes de deuses? E também falando no Trunks, vale lembrar que ele tem uma transformação única, o Super Saiyajin Rage. Então por que não o Gohan ter mais uma transformação única? Então galera, já vai deixando o seu like e se você for novo, não se esqueça de inscrever e vamos direto ao vídeo, porque isso está demais! Então galera, pra começar, será realmente que o Akira Toriyama vai surpreender todos os fãs de Gohan em Dragon Ball Super? Será que ele vai imitar novamente? Então pra começar, nós teríamos que falar sobre a abertura. Exatamente, onde que nessa abertura, nós vimos o Gohan libertando seu poder místico ao lado de Piccolo. E isso se concretizou no anime. Então será que algumas coisas que vem acontecendo com o Gohan durante o anime pode se tornar real? Então pra começar, nós já falamos da abertura. Então vamos falar sobre o torneio do poder, porque o resto não interessa, ele não participou de nada em Dragon Ball Super. Ele começou a participar agora desde o episódio 78. Exatamente, no 77, o Goku vai até o Zeno Sama para pedir para que esse torneio seja realizado. E já no 77 por 78, o Daishinkan dá as ordens falando para o Goku chamar mais dois guerreiros para fazer o combate contra o nono universo, um torneio de exibição. A ideia inicial do Goku era chamar o Vegeta e o Majin Buu. Mas como o Vegeta acabou negando, o personagem que veio participar foi o Gohan, no lugar do Vegeta. E lembrando que o Gohan não queria participar desse torneio com os Tachi, o que custar. Mas a Videl que falou o seguinte, ó Gohan, pelo amor de Deus, vai ficar um pouco supaz, já tá muito comigo. E foi a partir desse momento que ele participou do torneio de exibição. E vamos continuar analisando ponto por ponto nessa saga que vem ocorrendo, beleza? Agora galera, nós vamos para o episódio número 81 e acontece algo muito interessante nesse episódio. E não foi a luta entre Goku vs Toppo e nem muito menos as regras que o Daishinkan falou sobre o torneio do poder. Mas sim, quando o Daishinkan estava falando essas regras, que seriam Battle Royale, 80 lutadores, todo mundo preocupado, Bills em choque, Whis com uma cara de bunda, como sempre, ah, eu não vou morrer, tô salvo. O Goku diz para não se preocupar porque nós temos Gohan no nosso time. Será que o Akira Toriyama está preparando alguma surpresa para a gente? Por que eu estou falando isso, galera? Desde que foi iniciada essa nova saga, o Gohan está tendo um destaque meio que subliminar, sabe? Ele está ali na manhinha, quando pensou que não, o cara já recuperou seu poder místico. Mas enfim, fique com mais um trechinho. Agora, galera, nós vamos para o episódio número 82 e acontece algo de novo muito estranho com o Gohan. O que acontece? Nesse episódio já acabou o torneio de exibição e todos voltam ao seu universo. E o Goku e a galera voltam para o planeta sagrado. E nesse momento, o Mr. Satan fala assim, Ô, com licença, Goku, eu queria fazer uma pergunta. Você vai vencer, né? Porque você é o protagonista e eu não quero morrer. E nesse momento, o Goku joga toda a responsabilidade em cima do seu filho novamente. Ele fala assim, não se preocupa porque nós temos Gohan e Majin Buu. Mas uma vez o Gohan foi citado. Lembrando que nesse episódio recentemente, 88, O próprio Goku falou que ele poderia ter sido o melhor, Mas ele não foi controlar a venda. Por que os roteiristas estariam colocando tanta confiança no Gohan? Será que realmente alguma coisa vai acontecer? Então fiquem com mais um trechinho. Agora galera, chegamos no episódio número 88. Nesse episódio, o Gohan teve um destaque literalmente. Porque esse episódio foi dele e do Piccolo. Do começo praticamente até o final. O treinamento de Gohan. Nesse episódio, o Gohan levou uma lição de moral. Foi vários sermões. Nesse episódio, nós vimos o Gohan cansativo do começo até o final. Enquanto para o Piccolo era apenas um aquecimento. O Gohan apanhou em Super Saiyajin. Apanhou em Super Saiyajin 2. E ainda apanhou com seu poder místico. Além do Gohan apanhar com seu poder místico. O Piccolo tinha dois objetivos nesse treinamento. Um era o Gohan recuperar o seu poder místico lá na saga Majin Buu. E a outra era dar os sermões. Para ele deixar de ser arrogante. Não é só porque ele vai ficar poderoso. Ele está poderoso. Para ele abaixar sua guarda, ramelar. Enfim. Esse momento nós não podemos esquecer, né? O retorno do místico Gohan. Chegando, galera, no final do episódio. O Piccolo fala o seguinte. O verdadeiro treinamento começa agora. O Gohan pensava que tinha acabado por ali. Recuperei meu místico. Dá de boas. E lembrando, o objetivo do Piccolo era apenas dois. Como eu falei. Recuperar o poder místico. E que o Gohan deixasse de ser arrogante. Por que ele insistiu tanto na arrogância nesse treinamento? Vocês perceberam? Será que o Piccolo já estava com pensamento em aumentar ainda mais os poderes do Gohan? É, estou sacando. E o que acontece? Nós temos apenas 9 horas e 30 minutos. Onde o Piccolo iria treinar o Gohan com tão pouco tempo. Galera, pensa em um local aí. Onde que 9 horas seria uma eternidade. Seria muito tempo. Sim, a sala do templo. A última vez que ela foi usada foi pelo Vegeta. Onde ele acabou destruindo tudo. E ele aumentou apenas o seu poder. E aumentando o seu poder, ele bateu no Black. Exatamente. Ele deu uma surra no Black. Então foi por isso que lá no começo do vídeo eu falei que sim. O místico aumentando o seu poder. Ele poderia bater em personagens com poderes de deuses como topo. Então por que não isso não poderia acontecer? E um outro dado muito interessante nisso tudo. O Gohan pela primeira vez que se transformou em Super Saiyajin. Foi na sala do templo. Será que é uma mensagem subliminar? Que sim, ele vai treinar lá. Foi lá que ele se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin. E ninguém se esquece desse momento, né? Todo mundo até briga. O primeiro Super Saiyajin 3 da história. Então vou deixar esse trechinho aí pra vocês acompanharem. Finalmente conseguiu se transformar em Super Saiyajin? É, é isso aí. Agora controle sua raiva nessa forma. Não perca o foco, filho. Agora galera que eu dei a explicação que sim. O místico pode sim aumentar o seu poder e bater de frente com personagens com poderes de deuses. Que eu expliquei lá no começo do episódio. O Black na sua forma base. Poderes equivalentes a Super Saiyajin 3. Então tem tudo isso que sim. O místico aumentando apenas o seu poder. Ele vai poder bater em personagens com poderes de deuses. Como o Toppo. Chegando a equivalente a Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue. Mas enfim galera. Agora vamos para o ponto de transformação. Se o Gohan alcança uma transformação. Como seria essa transformação? Aí nós entramos novamente para a saga do Black. Porque o Trunks ele tem uma transformação única. Onde que ele conseguiu praticamente lá no final da saga. Exatamente. Lembrando. A transformação do Trunks é uma transformação com o Ki dos deuses. Mais o Saiyajin. O Super Saiyajin Rage. E porque não o Gohan não tem uma nova transformação com seu poder místico. Elevando ele para um novo nível. Exatamente. Sim ele pode fazer isso. E se o Trunks conseguiu fazer isso tranquilamente. Porque não o Gohan. E galera. Só tem essas duas opções. Não tem outra. Ele fica mais poderoso. Se o Misho vai ficar overpower. Bater em geral. Ou ele vai ter uma nova transformação. Não adianta você falar assim. Técnicas. Que ele até citou técnicas. Eles estão planejando invazer ataques conjuntos. Mas sim galera. O Piccolo falou em levar os poderes do Gohan além. Então galera. Você pode ter certeza. É uma dessas duas opções. O Gohan ele vai ficar muito mais poderoso. Ou é uma transformação. E esse é o vídeo galera. Se vocês curtiram esse vídeo. Não esquece de deixar a sua opinião. Porque ela é muito importante. O Gohan ele vai ter uma nova transformação. Ou o Místico dele vai ficar overpower. Galera. Não é técnica. É uma dessas duas opções. Então não esquece de deixar a sua opinião. Ela é muito importante para o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Então não esquece de deixar o seu like. Se você é novo. Não se esqueça de inscrever no canal. E tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Fui!